Tão intensa que eu nunca parei pra pensar Eu só vivi e hoje quando eu paro e vejo eu falo Mano, tá assustado com o bagulho Sabe que tipo assim, que é um grande responsável por tudo isso E tipo assim, quase ninguém sabe O Johnny mano Hoje em dia, alguém chegar no Kurt e falar assim Irmão, posso rimar no seu lugar Na BDA que vem, tipo Tá ligado? Foi o que aconteceu em 2016 Mano, eu dei um salve nele No Facebook, no chat, assim, eu tinha adicionado Aí eu falei assim, irmão, tô indo com o Thiago aqui Tamo indo pro Tarn, que nós é da aldeia, tá ligado Tipo, tem como nós rimar aí e tal Falar com o Gaspar e pá Aí ele falou assim, irmãozinho, pá pro reto Não sei o que, pá 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 Aí, pega a minha vaga do Fael aí, rima aí Entendeu? Tá ligado? Tipo assim, sem conhecer nós E eu vou contar a história desse dia Ô Bob, pega a visão, esse dia Aí rapaziada, pra quem não entendeu Tipo, foi a primeira vez que nós colou no tanque Esse dia que o Alva tá falando, que os moleque dão a vaga pra nós O Fael e o Johnny Mano, foi um dia que eu rimei na aldeia Tipo, terça-feira eu perdi a final pro Leozinho Eu saí tipo, puto Puto, vocês brigavam direto Rapaziada Mas nós perdemos esse bagulho com o tempo Tipo, depois de uns 15 pra 16 anos Nós entendemos como o bagulho funcionava Mas é que a gente começou muito cedo, eu e o Léo Então, mano, nós tínhamos uma competitividade, viado Do caralho, cuzão Tipo, eu queria ganhar os bagulhos, eu queria ganhar Nós era criança, então ele ganhava, nós ficava puto com o outro Mas foi um bagulho que, tipo, durou pouco tempo Mas nesse dia em si, foi isso Eu perdi a final da aldeia pro Léo Eu saí, tipo, puto no dia Eu falei, caralho, mano Eu queria ter ganhado, pá E, mano, falaram no dia seguinte pra mim Eu tava estudando, pá, eu era novaço Aí falaram, mano, não vai ter aula amanhã, vai ser feriado, pá Do nada, cheguei no meu coroa Falei, mano, vamos encostar na batalha do tanque? Do nada Amanhã eu vou ter aula, leva a nós O bagulho vai ser foda Dei um salve no Alva depois da aldeia Tipo, 10h30 da noite No dia seguinte, tipo, 6h da manhã Nós tava partindo pro Rio de Janeiro Nós não tinha vaga Ninguém conhecia nós Fala aí O Alva saiu, tipo, dando um salve na rapaziada O Alva fazendo network, igual ele faz hoje Fazendo network O Alva network, cara Sempre foi desenrolo Postando no Facebook, falando aí, mano O Alva sempre foi desenrolo, mano Ele que desenrolou a vaga Ele que desenrolou a vaga Nós chegou lá, rapaziada Nós foi até o Rio de Janeiro sem nem ter certeza se eu ia batalhar Nós chegou lá 5h da tarde A batalha começava, tipo, 10h30 Que o tanque, o bagulho vai até altas horas O tanque acaba, tipo, 2h da manhã a batalha Mano, nós chegou lá, parça, 5h da tarde Ficamos, tipo, a tarde inteira lá na praça Sentado, tipo, só esperando Aí nós começamos a chegar os MC Pá, o Alva chegou Dando um salve na rapaziada Falou que o Alva veio de São Paulo Deu um salve no Gaspar E falou, pô, mano Nós pegamos 5h de estrada A gente quer muito uma oportunidade Tinha... Qual que é a fita? Não, pra mim, gente Tá Tinha uma rapaziada que até já me conhecia Por causa que já tinha saído a minha batalha com o Moito Essa época Que conhecia nós era quem? Que teve uma batalha minha que, tipo, chegou nos MCs Que foi a minha contra o Moito na eliminatória Foi, cara Depois nós trocamos essa ideia Depois nós trocamos essa ideia Era o Nan também, cara Era o Nan Ele tinha um grupo com, tipo, com o Coel Com o TH, com os caras que foram pro Nacional já Então, e aí já tinha Tinha uma galera que já me conhecia por um vídeo Enfim, nós chegou lá Trocou as ideias Os MCs começaram a chegar A gente falou com o Fael, com o Johnny O Johnny pegou, chegou em mim e falou Mano, pode rimar no meu lugar, pá Tipo... E no barzinho jogando sinuca, tá ligado? Quero ver se ia amassar Eu lá rimando o Johnny na sinuca E até por isso que até hoje nós temos uma aproximação muito foda Cara, você e o Johnny tem uma similaridade Mano, aí Johnny, salve pra você, moleque Cê é foda, porra De verdade, irmão Cê é meu irmão, caralho Que esse... Aí, ó Os fãs que tá aqui nessa live Recordem essa parte do vídeo e manda pro Johnny Porque esse moleque é Zico Ele salvou sua vida, de fato Salvou minha vida, irmão Não, geral, tipo assim Pra todo mundo tá ligado nesse bagulho Todo mundo, irmão Tipo, pra quem é... Quem é cria de batalha A noção é uma ervação Que tipo, o cara só fala assim Ah, pode ir no meu lugar E pra nós foi tudo E pra nós que era de São Paulo, parça Nós sempre tivemos esse pensamento Tipo, por exemplo Quando eu comecei a rimar Tinha muita batalha foda Muita MC foda Só que nunca chegava, tipo Os olhares pra nós, tá ligado São Paulo não era visto de jeito nenhum E tipo, mano E essa parada, tipo De ele ter dado a vaga Depois que rolou o bagulho com o Kinan Tipo, mano Começou a vir Tipo, a galera começou a olhar pra nós, tá ligado Tanto que Depois disso eu comecei a rimar na aldeia A rapaziada começou a acompanhar meu corre E começou a ver vários MC foda Porque isso nunca faltou em São Paulo, parça Então se nós foi ver Tipo, é um pequeno gesto que ele fez Que foi uma virada de chave Não só pra mim Como pra nós tudo, mano Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado